Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Pasco, sou professor da Universidade Federal da UBC. Essa é a nossa primeira aula do curso de Teoria Clássica dos Campos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Relatividade Restrita, uma revisão, primeira parte dessa nossa revisão. Eu estou seguindo as notas de aula dos professores Rubem Aldrovandi e Zé Geraldo Pereira, do IFT. Esse curso é dado no IFT normalmente, é o primeiro curso da pós, mas eu vou estar tentando manter o nível mais light. Para nós, será um dos últimos cursos, o último curso da graduação em Física. Eu tive o prazer de assistir, há cerca de 20 anos atrás, esse curso com esses dois professores, o Aldrovandi já está aposentado. Foi um grande prazer assistir, eu espero conseguir manter o espírito desse curso aqui, nas nossas aulas. Muito bem, então, lembrando, toda medida física, ela depende do referencial. A gente já sabe que se você colocar réguas e relógios, por exemplo, no seu quarto, ou colocar num carro, preso num carro, vão ser medidas diferentes, certo? Agora, se esse carro, por exemplo, estiver andando a uma velocidade constante, ela vai conseguir ser facilmente relacionada com a medida que você fez, por exemplo, dentro do seu quarto, do seu laboratório, enfim. Na verdade, eles vão ter uma relação muito simples, a gente vai ver, seria uma transformação de Galileu, 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 tá? E como é que eu sei que diferentes referenciais estariam relacionados por essa simples relação e quais não? Então, eu já cantei a bola aqui, eu já falei, se você tivesse num carro a velocidade constante, você conseguiria comparar. Agora, se você acelerasse esse carro, seria um referencial não inercial, a relação já não seria tão simples. É possível relacioná-los, mas é uma relação bem mais difícil em geral. Mas, para esses que estão sempre, um em relação ao outro, em relação ao outro, ou a classe dos referenciais inerciais, essas relações são bem simples. Ok? Nós vamos manter o curso todo aí, pensando em referenciais inerciais. Seria um nome alternativo, seria a física dos referenciais inerciais. Muito bem, então, tendo isso em mente, imagine dois referenciais inerciais, vamos fazer aquela comparaçãozinha que você já deve ter visto. Então, o mesmo ponto no espaço, em dois referenciais K e K', por exemplo, um vai estar enxergando um vetor X para esse ponto, o outro vai estar enxergando um vetor X' para esse ponto. Então, a diferença entre esses dois vetores é nada mais do que esse vetor aqui, que une essas duas origens aqui, certo? Que mede o útiles T. Então, portanto, o X' ou, se eu quiser, o X é X' mais essa distância aqui entre essas duas origens. Eu estou supondo, lógico, que eles inicialmente estavam coincidentes, certo? Então, o X' é X menos o T. E, lógico, para a mecânica clássica, mecânica helitoniana, os tempos são iguais, certo? Eu poderia dar um shift aqui, depois eu vou falar disso, mas o tempo corre igual. Tá bom. Mas essa única transformação que a gente tem na física clássica, a resposta não, a gente vai ver outros tipos de transformação logo mais. Mas a física clássica se baseia nesse tipo de shift aí, certo? Ok? De boost, na verdade. A gente chama isso... Não tem bem uma tradução, seria um impulso. Não é uma boa tradução. A gente chama isso de boost, né? Essa transformação. Sim. E ela leva consequências muito simples. Então, por exemplo, se você derivar dos dois lados, como o tempo é o mesmo, né? Se você derivar dos dois lados dessa equação 1A aqui, então você vai ficar com velocidade, né? No referencial K'. Por exemplo, esse ponto representa a trajetória de uma partícula. Então, aqui ficaria a velocidade. E essa mesma forma também te mostra que os referenciais inerciais, né? E esses aí são todos equivalentes. Então, por exemplo, se a partícula tiver com uma velocidade constante no referencial inercial, no referencial K', como esse V é constante, esse V' também vai ser constante, sabe? Ou então você pode fazer o contrário. Não, se V' é constante, como o V é constante, é V. Então, tem propriedade chamada simétrica, propriedade reflexiva, transitiva. Então, por exemplo, imagine três referenciais, né? Se dois são inerciais, nesses dois eles estão enxergando a mesma física, o terceiro também vai enxergar a consequência da tabela. Tá? Ok? Então, eu não vou entrar muito em detalhes disso. Tem uma boa discussão no Arnon, se você achar legal esse assunto. É só uma revisão, sim. E, o que mais? Por exemplo, se eu derivar dos dois lados aqui, como o U é constante, eu vou ficar com a aceleração Linha igual a aceleração A. Se eu multiplicar vezes a massa, então eu vou ficar com F' igual a F. Certo? Então, a terceira lei de Newton, se for válida em um referencial, vai ser válida em todos os referenciais inerciais. E outra coisa também, é lógico, o T' igual a T, na verdade, a gente está supondo que o tempo é único, né? Tem um tempo absoluto, tá? Mas, só tem essa transformação aqui, que seria esse boost aqui, ou transformação de Galileu, Galilei, pura? A resposta é não. Eu posso rodar o meu sistema de coordenadas aí, num certo ângulo, em torno de uma certa direção. Então, na verdade, são três parâmetros aí a mais, né? Certo? Pois uma direção no espaço, imagina um versor, em cima de uma esfera. Você precisa de dois ângulos, então já são dois números. E aí, fixado na direção no espaço, você vai rodar em torno dele. Então, mais um ângulo, são três números. Então, são três parâmetros para fixar uma rotação. Ou então, os três ângulos de Euler, se você já estudou mecânica analítica, né? Certo? O importante é que uma rotação vai rodar os seus vetores, mas todos eles num mesmo ângulo. Então, a lei de Newton continua sendo a mesma. Só vai mudar do F para o F' aqui, do X para o X' etc. Só vão mudar os números, as componentes, X1, X2, X3, vão mudar. Mas o tamanho do teu vetor vai continuar o mesmo. Essa é a premissa básica de uma rotação. O que mais você poderia fazer? Você poderia transladar no tempo. Por exemplo, um relógio começar cinco segundos depois que o outro. Sei lá, menos cinco, que é o mais cinco. Posso transladar a origem também. Por que não? Então, esse conjunto de translação, rotação e boost formam o que a gente chama de grupo de Galilei. O que é um grupo? Você lembra? Você nunca viu. É um conjunto de elementos que vão ter sempre a inversa. Para cada elemento vai ter uma inversa. vai ter também o elemento identidade. Por exemplo, não rodar ou não transladar ou não fazer o boost, etc. Isso aqui vai virar uma matriz de identidade. E assim por diante. Certo? Então, quantos parâmetros ele tem? São três para o boost mais três da rotação, os três ânimos de Orler, por exemplo. Então, seis. Mas translação do espaço-tempo são quatro. Então, são dez parâmetros. E você vai fazer exercício lá. O primeiro exercício da listinha, você vai perceber que, por exemplo, as rotações não comutam. Você vai perceber que o grupo não é comutativo. Então, ele não é abeliano. Você estudou grupo, ótimo. Senão, não tem muito problema. Você só está aprendendo um pouquinho mais aí. Tá? Ok? Eu não vou usar super pesado grupos não. Eu só estou comentando no termo. A gente vai acostumando a ouvir. Legal. Mas, olha que coisa esquisita. Se você notar, eu precisei colocar aqui o tempo junto com o espaço para formar esse espaço-tempo. Até pus entre aspas aqui. Espaço-tempo clássico. Ele é bem desajeitado. Então, é simples. É uma transformação simples. Essa transformação relaciona diferentes referenciais inerciais. É uma transformação simples, mas se você notar as unidades, por exemplo, são um bom ponto aí. Elas não são iguais. Você tem comprimento em metros, por exemplo. as entradas espaciais em metros e o tempo em segundos se você estiver trabalhando no SI. Eles deveriam ter a mesma unidade. E você poderia falar, ah, eu vou colocar uma velocidade ali. Qual? Então, para a física clássica, as velocidades, volto aqui, as velocidades não são únicas. Não existe uma velocidade única na física clássica. Mas, já existiam os experimentos lá, com a velocidade da luz ali, que a gente já sabe que a velocidade da luz é uma constante universal. Você já deve ter ouvido falar disso. é a mesma para todos os referenciais. Então, essas já eram umas dicas para a relatividade. Então, uma coisa estranha que na física clássica acontece, na física de Newton acontece, é que as forças, em geral, elas derivam de um gradiente aqui. Elas derivam de um potencial. Um gradiente, aqui é menos um sinal, de um potencial. E o potencial, em geral, também, só depende das coordenadas. Então, não há uma dependência explícita no tempo. E se você mudar uma das partículas, do seu conjunto de partículas, imagina um sistema de partículas nos quais cada uma interage aos pares, que é o que a gente tem na física clássica, normalmente, se você mover uma delas, instantaneamente as outras vão sentir, porque essa fórmula não depende de tempo. isso é muito ruim, isso é muito estranho. Uma propagação que se move, que se propaga, uma velocidade infinita não é aceitável. A gente sabe que nada se move mais rápido do que a luz, e a velocidade é sempre a mesma, não importa o referencial. Na verdade, é até mais do que referencial inercial. os experimentos de Michelson-Morley na virada do século mostraram isso. Então, isso está em desacordo, o primeiro fato aqui está em desacordo com a propagação instantânea, e o segundo fato está em desacordo com a fórmula do Galileu. O Galileu eu vou falar o primeiro nome. Muito bem, então, como é que eu corrijo isso? E mais, as equações de Maxwell, por exemplo, na época, ali da virada do século, elas não eram invariantes pelo boost de Galileu. Elas são invariantes, na verdade, pela transformação de Lorentz. Você já viu essas transformações. E aí, você pode fixar o U na direção do X aqui, fica mais fácil. Aqui eu estou deixando genérico. Elas, sim, que são as transformações que mantêm invariantes as equações de Maxwell. Então, rotação é mantida também, translação também mantém, porém, o boost vai ter que ser substituído. Esse gama já te diz algumas coisas. Por exemplo, o U não pode ser maior que C, senão eu vou ter imaginário aqui dentro. dessa raiz aqui vai me dar um número imaginário. Outra coisa, se U sobre C vai a zero, isso aqui volta a um, então você vai chegar de novo na formulinha do Newton, do boost do Galileu. Ou você faz C indo para infinito, por exemplo, se você retorna na mecânica clássica. Outra também é que o tempo aqui não é mais, T' não é igual a T, então não tem um tempo absoluto, um tempo relativo. O que está certo são as transformações de Lorentz, não as de Galileu. Na verdade, a física clássica, a mecânica clássica é só um limite do que a gente já sabe da relatividade do Einstein. Bacana. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Então, a gente vai pensar de um novo grupo, o grupo de pão em carreira. Então, eu vou pegar as transformações de Lorentz, que são o subgrupo ali, vou juntar com o grupo das rotações, o SO3, a gente vai discutir isso mais para frente, mais as translações e vou construir o equipinho do pão em carreira. Então, esse é o grupo de verdade mesmo, a gente precisa trabalhar com esse grupo para ter um espaço de tempo relativístico, para ter invariantes relativísticos, é isso que o nosso curso se baseia. Outra coisa também, a gente não vai mais ter o potencial só a função de X, isso aí a gente vai jogar fora. Esse negócio aí de propagação instantânea não funciona. Então, como a gente faz isso? Bom, as rotações são mantidas tanto pelo grupo do Galilei quanto pelo grupo de Pancaré? Sim. Para ambos os grupos? sim. Então, a métrica euclidiana, essa distância euclidiana, a distância infinitesimal você enxerga na métrica. Isso aqui é DX ao quadrado mais DY ao quadrado mais DZ ao quadrado, como você está acostumado. É o 111 ali, é o 111 do delta de crônica aqui da métrica euclidiana. Certo? Você viu isso em CVT provavelmente. Sim? Porque pelo menos um pouquinho, você não tem que ser torno em 2 no espaço tridimensional, etc. Então, como é que ficaria para 4 dimensões? Como é que eu consigo colocar agora o tempo junto? Agora eu tenho uma velocidade que é invariante por referencial. Então, se você tem um C, aqui tem uma velocidade que é uma constante universal, você pode, então, colocar todas as suas componentes aí, seu vetor, agora de verdade mesmo, formando o tal do quadrivetor. isso vai ser um tensor de ordem 1, a gente vai ver para frente. Então, qual é a saída disso? Minkowski inventou essa nova distância, na verdade, o Einstein fez, mas o Minkowski deixou mais bonito. Então, ele inventou essa nova métrica aqui. Isso aqui é um bloco que é menos essa parte aqui da delta de crônica, da matriz de identidade. Sim? Ok, pode ser mais, tem livro que tem mais aqui, menos aqui, ops, peraí, estou lendo. Tem livro que aqui é tudo mais, 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 aqui é menos, não tem problema, pode ser também. Um sinal global, beleza, o que não pode ser é tudo mais, 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 mais os quatro entradas. Tem que ter um sinal relativo. Então, na melhor das hipóteses, você inventa um X4, como eles faziam antigamente, que tem um ICT aqui, livros velhos, trabalham dessa forma, para tentar deixar isso aqui tudo com mais um, mais um, mais um, mas de qualquer maneira, não dá para você eliminar o sinal do tempo, tá? Ok? Mesmo que você trabalhe com um tempo imaginário, não tem saída. Trata o seu teorema de Silvestre, bom, enfim. Então, essa distância, eu até pus entre as para aqui de novo, ela é esquisita, ela não é positiva sempre, certo? Então, tem hora que você vai ter ela positiva, por exemplo, quando você tiver mais tempo do que espaço, aqui, faça ser igual, por exemplo. Né? Então, ela seria do tipo tempo, como a gente fala, ela também pode ser zero, sim? Seria tipo luz, eu já vou comentar, ou negativo, que ela é tipo espaço, tá? E se isso der um referencial, isso vai dar em outro, porque, na verdade, esse intervalo, ele é o escalar, ele mantém sempre o mesmo número, tá? Também é invariante, tá? Do mesmo jeito que o C, também é invariante, eu vou usar isso logo mais, tá? Então, por exemplo, o tipo luz é muito bacana, porque, isso te dá, na verdade, se você simplificar aqui, né? A notação um pouquinho, né? E também trabalhar com dimensões finitas, aqui. Tomando a origem do meu sistema, como x igual a zero, né? Isso te dá a superfície desse cone aí, conhecido como cone de luz, tá? Então, nesse diagrama aqui, que eu estou construindo com Ct, ou faça C igual a 1, né? A luz anda, então, a 45 graus, né? Então, x, x igual a Ct, só passar dividindo aqui, na verdade, V igual a C, tá? Para partículas que não são tão rápidas, por exemplo, o elétron tem massa, né? Para partículas massivas, a velocidade é menor, então, na verdade, eles estão dentro do cone de luz, tá? Isso é uma revisão, eu estou indo rápido, assim, de propósito aí. Agora, ah, para velocidades maiores do que C, então, destaca, ninguém nunca viu isso, certo? Então, fora do cone de luz é inacessível, tá? Ok? Então, o cone de definir o futuro e o passado de um ponto no espaço-tempo que é chamado de evento, sabe? Por exemplo, essa origem do meu sistema aqui, é um evento e eventos futuros tem que estar dentro do cone de luz futuro e eventos passados tem que estar dentro do cone de luz passado. Então, só chega, né, nesse ponto aqui, por exemplo, algum sinal que venha do cone, né, do passado e só consigo atuar a partir desse ponto aqui em pontos que estão dentro do cone do futuro. Os pontos fora são inacessíveis, sabe? Então, isso te gera uma relação de causa e efeito, né, não para todos os pontos, por isso que é parcial, assim, os pontos fora não têm essa relação, não existe relação, tá? Mas você consegue ter essa causa e efeito no passado, futuro e assim por diante, certo? Que é diferente do que você tem na mecânica clássica. Na mecânica clássica, se você fizer o infinito aí, você retorna, certo? Então, na verdade, esse cone, o eixo vertical, ele acaba abrindo e você consegue acessar todos os pontos, certo? Ok? Isso não é verdade, certo? Não dá para você passar, tem informação de um metro e zero metros automático, tá? Não dá. Ok? Então, esses bichinhos aí, essas matrizinhas aí, a eta, por exemplo, é a métrica de Minkowski, eu li o chamo, acho que de Lorentz, não sei, estou acostumado com Minkowski quando eu falo métrica de Minkowski, ou métrica, simplesmente, tá? E para que ela serve? Ela serve, bom, além de calcular distâncias, ângulos, etc., ela consegue te baixar em subíndices, a gente vai ver mais para frente, só para, já ir fixando um esporto. Você vai ter o vetor contra variante com o variante, que você consegue baixar o índice, por exemplo, o dx alfa para baixo, eu começo com dx beta com eta alfa beta. Ah, e se eu quiser subir, eu vou usar eta alfa beta, depois uma alfa melhor sobre isso. Mas, o que é interessante é que troca o sinal da parte espacial, sabe? Aquele bando de menos um, menos um, vai trocar o sinal da parte espacial, tá? além disso, com o vetor com índice para baixo, eu posso contrair com índice para cima e obter um escalar, como é, por exemplo, o ds², tá? como é o próprio intervalo infinitesimal. Esse é um exemplo de invariantes. A gente vai construir vários aí ao longo do curso. O que dá para fazer com invariantes? Dá para você fazer medidas únicas. Então, essa relação é simples também no caso relativístico, tá? Porque, na verdade, vai ser mais natural ainda no caso relativístico. O grupo de Brancaré é mais natural do que o de Galileu. Ok? Então, no caso, por exemplo, ds positivo, que é o tipo tempo, você pode construir, então, esse novo invariante aqui, o ds dividido por c. Então, isso é um invariante por outro invariante. Sabe? No caso infinito, então, eu tenho que integrar dos dois lados. Eu já coloquei quem é o ds aqui, né? Eu tirei a raiz quadrada, etc. Eu estou supondo positivo. Então, se esse v for não constante, eu tenho que integrar mesmo. Se esse v for constante, fica mais fácil. Na verdade, 1 sobre gama, você chega na formulinha da dilatação do tempo. Se você já estudou a relatividade restrita, aí você já sabe, né? Por exemplo, o tempo da partícula, que é o tempo próprio, esse d tal aí, ou delta tal, no caso infinito, ele é menor do que o tempo que um observador está comendo a partícula correndo ali. Você vai fazer exercício, o último exercício sobre isso, são os quatro exercícios na lista. O tempo que o mu gasta no referencial de repouso e no referencial de um observador na Terra, por exemplo, vendo ele se mover rapidamente. Então, eu vou ficar por aqui na próxima aula a gente continua a relatividade. É só uma revisão, por isso que eu estou indo rápido. E é isso aí. Qualquer dúvida, me mande e-mail. Então, tchau, tchau.